Esse é agora aqui na minha frente, olha só gente, pelo amor de Deus Ô meu pai, do lado do motorista ainda Opa, vai explodir tudo, eu tenho que voltar Meu pai, o motorista vai morrer queimado, meus Jesus Meu santo Deus Ó o motorista preso lá, pelo amor de Deus Ou pelo menos um, vai explodir Ô meu pai, sai motorista, sai pelo amor de Deus Jesus do céu Ai graças a Deus, tomara que esteja só ele lá dentro Meu pai Olha só Jesus do céu Muito rápido Ei, é só ele Ei, ei, chega pra trás, chega pra trás Chega pra trás Ô motoqueiro Ei pessoal, não dá ré lá Tira sua moto daí Dá pra mim ir mais? Meu Deus Caramba Caramba Tira ele daí Tira ele daí Vou dar explosão mais alta aí Ah, gente Ah, gente Eu tô com a minha mente Tira ele aí Tira ele aí Tira ele aí Tira ele aí Obrigado.